Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é sair tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping da tua fé Já tá em casa, não é sair tomar café Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada Fica toda solta, mais cara de sapato e mentira da roupa Gostar da terapia, disse que hoje fica louca E pune, pode continuar E pune, não tem por que parar Se era o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia, até reflete as mil por cento todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi, eu tava bem louco Na terapia, todo mundo louco Esse daqui é um repertório novo Bota pra tocar que eu sei que tá gostoso Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Da minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Mas a uxa feita a tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café Outra promoções Pedro Fofinho Fofão Rafael de Lima Amigo Flávio Cebolinha Terapia de Verão